Beleza, galera? Dia 4 de outubro de 2018 e dois recadinhos rápidos antes de entrar no tema do vídeo. Primeiro que hoje à noite, a partir das 22 horas, vai passar o último debate dos presidenciáveis na Rede Goebbels de televisão, quer dizer, na Rede Globo de televisão. Ao mesmo tempo, o Jair Bolsonaro vai fazer uma live no Facebook dele e acredito que na TV Bolsonaro também. Então, divulgue lá, vamos assistir o Jair Bolsonaro em vez da Rede Globo de televisão, a não ser que você queira ser enganado ali. Segunda coisa, ontem eu gravei um vídeo aqui falando, deu o título do vídeo, Anitta Educando Seus Filhos, através da Turma da Anitinha, um programa da Anitta. E eu confesso que eu já gravei vários vídeos aqui sabendo que eles iam ter mais dislike do que like. Foi, inclusive, quando eu gravei um vídeo falando o cuidado com o João Dória, logo depois que ele ganhou as eleições para a Prefeitura aqui de São Paulo, eu já sabia que ia dar mais dislike do que like. Hoje em dia reverteu, porque as pessoas entenderam e viram quem realmente era o João Dória. Mas eu confesso que o vídeo de ontem eu não acreditava que ia ter mais dislike do que like. Ele está com uns sete dislikes lá, mais do que os likes. E o impressionante é alguns comentários que eu recebo de pessoas falando o seguinte, falando assim, ó, mas o programa da Anitta é numa TV paga, né? Que é na TV Globo, na TV Globinho. Então, paga quem quer, assiste quem quer e tudo mais. Mas é essas horas que eu fico pensando aqui na cabeça de jirico, desse pessoal meio liberal aí, meio progressista. Porque não é porque você paga que você pode ter conteúdo degradante, pô. O canal lá, embora seja pago, vai estar te ensinando ideologia de gênero, vai estar te ensinando que seu filho, ele pode ter nascido homem, mas ele pode escolher ser mulher ou ser qualquer outra coisa. Então não importa se o conteúdo é pago ou não é pago. Então eu matriculo meu filho numa escola particular e por ser particular eu não posso reclamar do conteúdo que está tendo lá, porque se eu quiser eu tiro ele e ponho em outro lugar. Se eu matriculo ele numa escola particular que está ensinando promiscuidade e porcaria e coisa que não presta pra ele, claro que eu vou reclamar. Ué, meio óbvio isso aí. Então, só um desabafo aqui, mais ou menos. E o assunto que interessa, corrida pelo Senado. Pra quem não sabe, o cargo de Presidente da República é muito importante, mas o cargo do Senado é muito importante também. Eu não vou falar que é mais, mas é muito importante. Lembre-se aí que é o Senado que impitima, vamos falar assim, os ministros do Supremo Tribunal Federal que andam aí escorregando. E hoje em dia você sabe que tem vários lá que estão escorregando pra todo lado, fazendo o famoso ativismo judicial da forma mais degradante e mais criminosa possível. Então o cargo de senador é muito importante. E a minha decepção é ver a Dilma Rousseff liderando a corrida no estado de Minas Gerais. É um absurdo isso aí. Na última pesquisa consta ela em primeiro lugar aqui com 29% de intenções de voto, seguido pelo vice aqui com 17, que é o Carlos Viana, e depois o Rodrigo Pacheco com 15. Parece que o brasileiro esqueceu daquelas mega manifestações que ocorreram a partir de 2013, mas mais intensamente em 2015, que resultou no impeachment dela em 2016. Porque como é que ela lidera assim, cara? É impressionante ver isso aí. Eu nunca acredito muito nessas pesquisas, mas vamos supor, vamos partir do pressuposto que ela está liderando. Eu acho isso um absurdo. E eu resolvi gravar esse vídeo pra te lembrar de alguns fatos que talvez você tenha esquecido aí. Pra começar, a Lei 1079, de 10 de abril de 1950, ela vai falar sobre os crimes de responsabilidade praticados pelo Presidente da República e afins. No seu artigo 2º, ele vai dizer o seguinte, os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis da pena de perda do cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. No artigo 33, vai dizer o seguinte, no caso de condenação, o Senado, por iniciativa do Presidente, fixará o prazo de inabilitação do condenado para o exercício de qualquer função pública. Mas na Constituição está até mais claro. No artigo 52, vai dizer, compete privativamente ao Senado Federal. 1. Processar e julgar o Presidente da República. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, limitando-se a condenação, a perda do cargo, com... Presta atenção agora, perda do cargo com... Não é ou. É com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Se você não se recorda, o julgamento era para ser uno, mas o Ricardo Lewandowski, aquele mesmo que essa última semana autorizou o Lula a conceder a entrevista preso para a Folha de São Paulo, dividiu em dois. Um para julgar a cassação e o outro pela perda dos direitos políticos. Dos 36 votos pela manutenção dos direitos políticos de Dilma Rousseff, nove são de PMDBistas. Para você ver essa ligação promíscua entre PMDB, PSDB e PT. Aí a votação ficou em 42 a 36 no Senado para manter os direitos políticos dela. Lembrando que no caso do Collor, a lei era a mesma. Ele não foi nem cassado porque ele renunciou antes, e mesmo assim ele teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Então a lei é clara, ela diz lá, Fez cagada, sofreu impeachment, vai ter os direitos políticos suspensos por 8 anos. E é o que não aconteceu, porque o seu cidadão Ricardo Lewandowski preferiu dividir uma coisa que era para ser unificada. Ou seja, era o julgamento do impeachment que teria como consequência a suspensão dos direitos políticos. Então ele separou. Vamos votar aqui só o impeachment, e aí para fazer uma média com a opinião pública, o pessoal aceitou o impeachment, e agora vamos votar a suspensão dos direitos políticos. E aí cagaram no pau e mantiveram ela com os seus direitos políticos. Você acha que isso aí é por acaso? Não! Foi em 2016, já teria a eleição agora em 2018, e aí eles sabiam que ela poderia vir a ocupar um cargo público novamente. E um dos cargos mais importantes que nós temos na nossa republiqueta, que é de senadora. E mais uma coisa que me deixa um pouco chateado com os mineiros aqui, é ter o governador lá, sendo o Fernando Pimentel. Quem não conhece Fernando Pimentel, dê uma pesquisada. Ele era um guerrilheiro da época do regime militar, criminoso, e está lá, sempre se sobressaindo no estado de Minas Gerais. Então está aí, esse é o vídeo de hoje. Tome cuidado com quem você coloca no Senado brasileiro. Forte abraço e até a próxima.